Ó nóis aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Ó nóis aqui de novo, classe nesse jogo Aperte o play e deixa eles se matarem, vai que vai Uou, 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 uou Yau, yau, aê, aê Cê tá ligado, já mando aqui no beat Bem tá camuflada, mas eu que sou atirador de elite É isso que acontece né meu mano Protagonista, pig, sniper americano Então fica na sua, pois nada você entende Por isso que seu nível é decadente Cuidado por de rima, eu tenho de monte Você quer pesquisa? Minha mente é fonte Atirador americano, puta que pariu Só que você roda chapa, eu tô é no Brasil Entende qual é que é chapa, é nacional E pega a visão que hoje cê vai tomar um pau Você falou de sniper americano Sabe que eu rimo agora e eu não passo pano Entende chapa, você é vacilão Você atirou de longe e já explana a localização Você é soldado brasileiro, pode vá Fica o dia inteiro com cerveja e sentado no sofá Aí fica complicado, seu ciclo se encerra Eu sou um soldado que sempre bota a cara na guerra Cala a boca chapa, não apavora Eu tô trabalhando em você pra ajudar onde cê mora Você tá ligado o que eu falo na viagem Eu pego mais do que combata a bandidagem Demorou meu truta, você é cruel Onde eu moro, Gilda Lugar conhecido como Israel E é isso que acontece Não trago a essência Minha vida, cê protege de sobrevivência É Gilda, cala a boca Chapa é periferia Você é no terrinho ouvido, Elisa Maria Presta atenção, chapa, que você é um pacu Elisa Maria não dá risada Que aqui é Osasco Salve MC Guimê, terminou, volta A F-19 na voz, chama DJ Em geral Tá ligado chapa, solta a voz Eu não sou guimê, mas minha qualidade é de soldiaboy Só pra quem entende, batendo é tipo gringo Agora cê está ligado, chapa, eu complico É o jornal, sabe, é sem truque Pede na batalha e reclama no Facebook Pago no cajota, você é MC Eu vou te matar, melhor você sair daqui Eu reclamo lá no Facebook, aliado Tá aqui, rapaziada O meu foi entubado Aí é complicado, como que funciona O beat até dá pausa, mas eu tô aqui nessas horas Ninguém de MC que vê também Esse é MC corrupto Rima pelos plaques de 100 Aí fica complicado, meu bem Cuidado, pois o jornal é acelerado Igual um Citroën Isso que é foda e eu não dou pala Eu que sou corrupto e ele que não cumpre o que ele fala Isso que é sério, você tá no pau Você tá ligado, meu rap é racional Mas cê tá ligado, mano, eu não minto É diferente, eu não falo Eu só conto com instinto E é isso que acontece Eu não preciso te falar Qualquer frase agora eu venho pra catar Conta com instinto, é sem caô Só que ele é preso e meu instinto hoje é de predador Só pra quem entende e ele vai cair Bagulho que é foda, cê nunca vai se emissir É predador, demorou nesse espaço Já que ele é alien, depois daqui você vai pro espaço É isso que acontece Aqui não sou perverso, eu sou o cara Se manda pra ler outro universo Cabo, cê tá é maluco, cachorro É disso que eu tô falando Veio o bonitão Jão da Zima, o cachorrão, mano Cê é louco, miado Aê, cês ouviram, cês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima, barulho para a F-19 Barulho para a Jão, não A F-19 estará pra...